Oi, eu vim pra ajudar com a adoção de cachorros. Jess, temos que conversar. Cadê os cachorros? Os cachorros foram um truque esperto. Jessica, querida, pode não estar claro para você, mas a Pamela não está demonstrando sinais de receptividade aos seus avanços amigáveis. Mas como assim? A gente está conversando o dia todo. Estamos ficando bem próximas, na verdade. Jessica! Acorda pra vida, amiga! Ela não está a fim de ser sua amiga! Viram? Deu certo!